Olá, meus alunos do quinto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 3 de matemática, a última aula dessa semana. Espero que a turma inteira esteja acompanhando, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, galera, vamos fazer a correção daquela atividade que a Tia pediu na aula passada, estão lembrados? Então, eu vou responder agora com vocês, vocês pegam o material de vocês, vão dando pausa para ver se vocês fizeram corretamente a atividade, se não fez corretamente, corrige, manda um WhatsApp para a Tia mais tarde, pergunta, piram as dúvidas, certo? Vamos lá fazer a correção dessa atividade? Galera, acompanha agora. A atividade iniciei na página 118, tá bom? Então, primeira questão, observe os dois grupos a seguir e responda ao que se pede. Então, aqui embaixo, gente, vocês têm duas imagens, do grupo dos poliedros e dos não poliedros. Então, a gente pode perceber algumas diferenças entre esses dois grupos de figuras geométricas espaciais, de corpos espaciais, não é? Então, eu quero que vocês me digam agora o que você pode dizer sobre a diferença entre poliedro e não poliedro. Então, de acordo com o que a gente estudou, lá na página 116 do livro, vocês têm até a definição do que é um e o que é o outro. Então, com as palavras de vocês, o que vocês poderiam me dizer sobre a diferença entre poliedros e não poliedros? Então, copia aí nessas linhas abaixo. Espero que todos vocês já tenham feito, tá? Segunda questão, observe o solo dos representados a seguir. Use P para indicar o poliedro e NP para os não poliedros. Então, vamos lá, gente. Primeiro aqui, essa imagem é uma esfera, uma esfera da cor verde. Então, a esfera, ela é um poliedro ou não poliedro? Não poliedro, tá, gente? Não poliedro. Ele é um corpo redondo. Essa próxima figura geométrica também, ela tem uma parte arredondada. Então, se tiver partes arredondadas, não poliedro. E se tiver partes sem nenhuma parte arredondada, só superfícies planas, aí a gente vai chamar de poliedro. Então, essa aqui tem uma parte arredondada. Essa daqui, ó. Então, ela vai ser também não poliedro. Próximo, que parece aí uma boia, não é? Ela tem partes arredondadas. Então, ela também vai ser não poliedro. O paralepípedo, gente, a gente sabe que o paralepípedo, ele não tem nada arredondo. Então, ele vai ser poliedro. A pirâmide de base retangular, se eu não me engano, retangular. Então, ela vai ser aí também um poliedro. O cilindro, o cilindro, ele é um corpo redondo. Ele tem uma parte arredondada. Então, ele é um não poliedro. A esfera, veio novamente a esfera aí, não é, gente? A esfera vai ser um não poliedro. Pirâmide de base triangular, poliedro. Cubo, poliedro também. Próxima figura, tridimensional. Tem alguma parte redonda nessa figura aqui? Não, né, gente? Então, ela vai ser poliedro. Então, é simples. Se tiver alguma parte arredondada, a gente vai dizer que é não poliedro. E se tiver e não tiver nenhuma parte arredondada, a gente vai dizer que é poliedro. A próxima figura aí tem uma parte arredondada. Então, vai ser não poliedro. O cone também não poliedro. Ele tem partes arredondadas. O pentágono espacial vai ser um poliedro. Ele não tem nada arredondo. A próxima figura aí, tridimensional. Não tem nada arredondo. Ela vai ser um poliedro. Ok? Conseguiram acompanhar? Tem outras aqui embaixo, né, gente? Vamos responder essa linha aqui de baixo que ficou faltando. Então, essa aqui também vai ser poliedro. Essa. E aí? O que é que vocês me dizem aí dessa figura? Que tem partes meio arredondadas embaixo, mas que a parte de cima continua plana. E aí? Ela vai ser considerada um poliedro, tá, gente? Vinha falando lá na página 16 sobre eles. O próximo aí também é um poliedro. Também é um poliedro. E o último aí também é um poliedro. Então, eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Poliedro é que não tem nada arredondo. E não poliedro é o que tem pelo menos uma parte arredondada. A terceira questão, gente, ele diz o seguinte. Recorta as figuras da página 15 do material de apoio. Antes de montá-las, escreva em uma das faces o formato que deve representar depois de montadas. Para isso, usa os dados da tabela abaixo. Então, lá no material de apoio de vocês, da página 15, vocês vão encontrar um pararepípedo ou prisma retangular. E encontrar também uma pirâmide de base quadrada. Então, logo aí embaixo tem a definição aqui do que é pirâmide, do que é prisma. Vocês leram? Quem não leu, faça a leitura direitinho pra vocês entenderem a diferença entre os dois. E embaixo vem as perguntas. Ele diz assim, observe a pirâmide e depois responde as questões propostas. Então, vamos olhar pra pirâmide agora. Então, olha só, gente. No material de apoio, vocês vão encontrar essas duas figuras aqui. Essas duas formas geométricas espaciais. A pirâmide de base quadrada e o pararepípedo ou o prisma retangular. Então, a letra A, ele pergunta, a terceira questão, ele pede primeiro pra que vocês observem a pirâmide, não é assim? Aí, na pirâmide, ela é uma figura tridimensional? E aí, o que vocês acham? Vocês lembram da aula passada que a Tia explicou com o CD, tridimensão? Então, tri, vem de três. Três dimensões. Que dimensões são essas? Comprimento, largura e altura. A altura do sólido, lembram? Então, essa figura aqui, ela é tridimensional? Sim, ela não tem as três dimensões. Então, ela é tridimensional, certo? Aí, agora vamos pra letra B. Qual é a forma da base da pirâmide? Então, a base é a parte de baixo, é a parte que sustenta embaixo. Então, se a gente virar aqui, a gente pode ver, tá vendo? Então, o formato que se forma aqui na base dessa pirâmide, qual é? E aí? O quadrado, não é, gente? Letra C. A letra C, gente, pede pra que vocês utilizem uma régua pra medir na base da pirâmide. Então, a gente vai pegar a pirâmide novamente e vamos medir com a régua. Vamos lá? Então, olha só, gente. Com a régua, nós vamos medir a base da pirâmide, tá? Então, primeiro ele pede o comprimento, não é assim? Então, o comprimento é essa parte aqui da frente. Então, se a gente medir aqui no comprimento, vai dar 3,6 centímetros, certo? Peguem uma régua em casa e façam também. E a largura, essa parte aqui, também tem 3,6 centímetros. Aí vocês vão colocar 3,6, 3,6, certo? Eu aperto aqui, ó, na letra C, onde ele pergunta o comprimento e onde ele pergunta a largura. Na próxima questão, na letra D, ele diz assim, ó, essas medidas são iguais ou diferentes, gente? 3,6 de comprimento e 3,6 de largura. Elas são iguais, não é? Coloca, são iguais. Aí, na quarta questão, ele diz assim, ó, o que acontecerá se você medir as dimensões de um cubo? Vamos lá pegar o cubo agora? Então, galera, com o cubo aqui em mãos, esse aqui é bem pequenininho, se a gente for usar a régua para medir, eu, por exemplo, aqui nesse que é bem pequenininho, o meu cubo aqui mede 2 metros, aliás, 2 centímetros e meio. Então, se eu medir o comprimento dele, dá 2 centímetros e meio, se eu medir a largura, também dá 2 centímetros e meio, e se eu medir a altura, também dá 2 centímetros e meio. Aí a quarta questão pergunta assim, ó, o que acontecerá se você medir as dimensões de um cubo? Elas vão dar a mesma medida, né? Elas serão iguais, mas por que que isso acontece? Vocês lembram que teve uma aula que eu expliquei para vocês, que para ser um cubo, todos os lados precisam ter o mesmo tamanho? A mesma coisa é o quadrado, o quadrado é a figura plana. Para ser um quadrado, os quatro lados precisam ter tamanhos iguais. Se não tiver, não é cubo, vai ser paralelepípedo, estão lembrados? Ah, tia, mas parece mais com um cubo. Mas se, por exemplo, eu tivesse aqui 2 centímetros e meio, e aqui 3 centímetros, não ia ser um cubo, ia ser um paralelepípedo. Então, quando ele pergunta aí por que eles são iguais, porque para ser um cubo, precisa que todos os seus lados sejam iguais. Que o cubo não é formado por quadrados, então para ser um quadrado, precisa que todos os seus lados sejam iguais. O cubo também é a mesma coisa, certo? Entenderam? Olha só, galera, a quinta questão agora, ele diz assim, podemos construir sólidos geométricos com as seguintes formas planas. E aqui embaixo vocês têm, primeiro, o quadrado, o retângulo, o triângulo, o hexágono e o círculo. Não é isso? Indique quantas e quais são as figuras necessárias para construir a superfície de uma pirâmide de base quadrada. Então, olha só, gente, a pirâmide de base quadrada, eu vou precisar de quê? De quatro triângulos, ó, eu não tenho formato triangular dos lados, então, um, dois, três, quatro, quatro triângulos e um quadrado. É isso que vocês vão responder aí na letra A. Quatro triângulos e um quadrado, certo? Continuando, gente, na letra B, uma pirâmide de base hexagonal. Gente, o prefixo hexa vem de sexta, tá? Então, para que eu tenha uma pirâmide de base hexagonal, eu preciso de uma base. Então, a base vai ser um hexágono, um desse daqui, ó. Então, para a base, eu vou precisar de um desse e vou precisar de seis triângulos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, quando eu junto eles e eu não formo uma pirâmide, cinco desse aqui. Aliás, seis triângulos e um hexágono. É o que vocês vão colocar aí na resposta da letra B, ó, um hexágono e seis triângulos. Na letra C, ele diz assim, é um prisma de base triangular. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Olha só, gente, o prisma de base triangular é esse daqui, certo? Então, ele é de base triangular. Eu preciso de um e dois, um para baixo e um para cima. Dois triângulos, esse e esse. E preciso de três quadrados, ó. Um, dois, três. Lembrando que existem pirâmides de base triangular em que são formados por retângulos. Então, uma das duas respostas vocês vão colocar, ou podem colocar as duas, tá? Coloca o seguinte. Forma-se através de dois triângulos e três quadrados, ou dois triângulos e três retângulos. Acompanharam? Gente, e o cilindro? O cilindro eu vou precisar de dois círculos. Um, dois, dois círculos. E vou precisar também de um retângulo ou um quadrado. Tia, por que um retângulo, por que um quadrado? Porque digamos aqui que eu tire essa parte de cima, que é formada pelo círculo, e abra ele ao meio. Quando eu abro, eu tenho o formato de um retângulo. Ou eu tenho o formato de um quadrado, quer ver? Olha só, gente. A Pia cortou aqui e abriu, tá vendo? Que quando eu abro ele ao meio, eu tenho um retângulo, tá vendo? Então, para formar o cilindro, eu preciso de um retângulo e preciso de dois círculos. Tá joia? Olha só, gente. Vamos para a questão 6 agora, onde ele diz assim. Observe as pirâmides a seguir e seus respectivos nomes. Então, nós temos aqui primeiro a pirâmide de base triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal e pirâmide hexagonal. Agora, responda as questões. Qual é o formato das laterais de uma pirâmide, gente? O formato dos lados da pirâmide é o triângulo, não é? Então, a gente vai olhar para cá, ele não tem o formato de um triângulo? Então, o formato das laterais é triangular. Letra B. Como determinamos o nome das pirâmides? Então, como a gente já viu nas nossas aulas anteriores, do nosso estudo da matemática, nós já estudamos que o nome das pirâmides é dado de acordo com a base, com a parte de baixo. Então, se a parte de baixo tem o formato de um triângulo, pirâmide de base triangular. Se tem o formato de um quadrado, pirâmide de base quadrangular. E assim vai. Então, observando o formato da sua base, é assim que a gente determina o nome das pirâmides. Letra C. Quais são os formatos das bases das pirâmides? Então, a base da pirâmide, ela pode ser triângulo, quadrado, pentágono, quer dizer que tem cinco lados, ou hexágono. Vamos agora para a questão 7, que está aí na página 121 do livro de vocês, a última questão para a gente finalizar. Rapidinho. Na questão 7, ele diz assim, completa as frases abaixo. Tem aqui o modelo de um prisma retangular. E ele vem com a atividade aí. Na letra A, ele diz assim, este modelo de paralepípedo é formado por quantos quadrados, gente? A gente tem o quadrado de baixo, que é esse aqui, o da base. E nós temos também o quadrado de cima. Tá? Então, ele é formado por quantos quadrados, gente? Por dois quadrados. E por quantos retângulos, gente? Vamos lá. Quantos retângulos tem? Tem quatro lados, né? Ao redor. Então, vão ser formados por quatro retângulos. E o cubo? O cubo é bem semelhante. Só que ele é formado por seis o quê? Por seis quadrados ou por seis retângulos? Se for retângulo, é paralepípedo, né, gente? Então, o cubo é formado por seis quadrados. Certo? Então, gente, por hoje é só. Nossa aula termina aqui. Vou deixar como tarefa de casa. Vocês vão estudar a tabuada do sete ou do oito. Escolhe uma das duas. A tabuada de multiplicação. Vão gravar um vídeo de até, no máximo, dois minutos, no máximo, estudando a tabuada do sete ou a tabuada do oito. E bom final de semana. E se preparem. Semana que vem a gente tem mais aulas, mais vídeo-aulas. Um beijo e até já!